Bem-vindos a mais um vídeo do Autocam TV. Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu quero lembrar vocês. Dentro do Autocam Editora, nós temos a revista Jornalto, que no começo do ano completou 30 anos de mercado. E também temos agora a Autocam TV. E toda semana estamos trazendo um vídeo diferente para vocês. Os números mostram que nós estamos no caminho certo, mas sabemos que temos muito ainda para melhorar. Hoje eu quero compartilhar um pedaço legal da nossa história. Era agosto de 1999. Fizemos um dos primeiros testes de veículos comerciais gravado em vídeo. Esse projeto se chamava Truque Test. E uma das grandes dificuldades daquela época do mercado era justamente a forma como ele era gravado. Para vocês terem uma ideia, a fita era cassete e era muito difícil divulgar, difundir isso no mercado. Então, antes de assistir esse vídeo, deixe seu curtir, indique o nosso canal para os seus amigos, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube. Vamos juntos conhecer essa história do NH12 380 Globetotter, um dos ícones das estradas brasileiras. Vamos juntos! Você vai conhecer agora o NH12 Globetrotter de 380 cavalos, o novo modelo Volvo que traz modernidade e a conhecida tecnologia da série H às cabinas convencionais. As linhas do Volvo NH são limpas e equilibradas, favorecendo não só a estética, mas também uma boa aerodinâmica e um baixo nível de ruído na cabina. A grade dianteira cromada acrescenta elegância e sofisticação ao design. A escada garante fácil acesso à cabina e é dotada de degraus de bom tamanho em alumínio antiderrapante. Os diversos recursos de regulagem do volante, juntamente com seu diâmetro e empunhadura, permitem uma postura cômoda ao motorista. A posição do botão da buzina elétrica favorece o acionamento involuntário. Dotado de completa opção de regulagens, inclusive do apoio lombar, o banco do motorista é confortável. Por outro lado, o banco do acompanhante não dispõe das regulagens básicas. O design do painel proporciona a visão perfeita de todos os instrumentos de bordo, exceto o manômetro de pressão do óleo, que ficaria melhor posicionado mais próximo ao centro. Todos os comandos estão localizados próximos às mãos do motorista, seja na coluna de direção ou no painel envolvente. O botão do bloqueio do diferencial é dotado de uma trava de segurança para evitar seu acionamento acidental. A caixa de câmbio ZF16S1650 apresenta engates precisos e suaves. Tem 16 velocidades à frente e duas a ré, em uma configuração mais simples do que a utilizada na linha NL. Da primeira à quarta marcha, o esquema é similar ao de um carro de passeio. Da quinta à oitava, usa-se o botão seletor na alavanca, repetindo-se as mesmas posições da caixa baixa. Infelizmente, a alavanca de câmbio está muito recuada e excessivamente próxima ao banco do motorista. O splitter permite manter a velocidade desejada sempre com o motor em rotação econômica. Os pedais estão bem posicionados para motoristas até 1,80m de altura. Para pessoas mais altas, estão mais próximos ao banco do que seria ideal. A alavanca de travamento e a abertura das portas está em posição melhor que a dos modelos NL. A frente baixa e estreita do Volvo NH dá ao motorista uma visibilidade melhor do que a média para caminhões de cabina convencional. Os espelhos convexos praticamente não têm ângulos cegos. Todavia, são desprovidos de comando elétrico. Seria recomendável que fosse gravada a advertência de que os outros veículos parecem mais distantes nesse tipo de espelho. A ampla área plana do piso e o pé direito de 1,93m garantem ao motorista conforto nas horas de descanso. Quase encostando o volante no painel, o motorista facilita seu acesso à cama principal, que possui dimensões generosas. A seu lado estão o despertador e os comandos das luzes e do rádio. A cama secundária pode ser dobrada, aumentando ainda mais o espaço interno. Ambas são dotadas de cintos e redes de segurança. Uma série de compartimentos permite aos ocupantes guardar seus pertences, mantendo a cabina organizada durante a viagem. Os documentos ficam em uma prática prancheta que se encaixa ao volante. Os faróis acendem automaticamente quando o motor é acionado. Nas operações de transporte de gás e combustíveis, será necessário modificar este sistema. A Volvo foi pioneira em oferecer como item estándar um computador que comanda tudo, das luzes aos freios e o motor. O comando do computador fica na coluna de direção, sendo de fácil utilização pelo motorista. Até o número do chassi está gravado na sua memória, preservando a identidade do caminhão em caso de roubo. Adeus, ladrões! Todas as falhas estão previstas no computador, que monitora ininterruptamente os sistemas, alertando o motorista em caso de pane ou irregularidades. Cada falha, o tempo decorrido até sua solução e parâmetros simples do desempenho do veículo, ficam gravados a cada viagem. No Volvo NH, o roteiro de inspeção se inicia na lateral esquerda, onde estão posicionados os tanques de ar e os purgadores do sistema pneumático. Um bico de ar permite seu enchimento a partir de um compressor externo ou, em caso de necessidade, encher os pneus através de uma mangueira de extensão. As baterias e a chave geral também estão localizadas nesta região. No cofre do motor, o acesso ao primeiro degrau é dificultado pelo para-choques, mas uma vez sobre a escada, os pontos de verificação são alcançados facilmente. A inspeção diária é um ponto essencial na prevenção de falhas. Dois tanques de diesel em alumínio de 300 litros cada dão boa autonomia ao Volvo NH. A plataforma de serviço traseira é de fácil acesso e organizada de modo a facilitar o serviço de conexão da carreta. O motor D12C do modelo avaliado pelo Trick Test atinge 380 cavalos vapor de potência máxima entre 1.700 e 1.800 rotações por minuto. O torque máximo de 189 kgfm ocorre na faixa de rotação entre 1.100 e 1.300 rpm. Como resultado, a faixa de rotação mais econômica de uso do motor fica entre 1.150 e 1.300 rpm. O Truck Test do Volvo NH12 Globetrotter foi realizado no Paraná, entre Curitiba e a Serra do Purunã, sob as mais diversas condições climáticas. Sol, chuva, garoa e neblina. Um trabalho e tanto para a nossa equipe, mas excelente para conhecermos a performance do NH12 em todas as condições de uso. O motor D12C mostra logo a sua excelência, dando ao NH12 um arranque suave. Seu torque elevado e o escalonamento correto das marchas permitem alcançar rapidamente uma boa velocidade de cruzeiro, mesmo em trechos de serra. Os 380 cavalos de potência garantem uma agilidade excepcional, mesmo com 40 toneladas brutas. A 85 km por hora, a rotação de 1.500 rpm é mantida, utilizando-se normalmente a sétima marcha, enquanto a oitava marcha, mais longa, é reservada para os trechos planos de velocidade mais alta. As curvas na descida da serra são feitas em boa velocidade e em segurança, utilizando-se o freio motor que alcança a potência de frenagem de 390 cavalos. O desempenho na estrada, a tecnologia e a segurança, demonstrados pelo Volvo NH12 380, impressionaram positivamente a nossa equipe. Uma excelente opção para o transportador brasileiro, que busca competitividade e eficiência. O que é o portador brasileiro ? O que é o portador brasileiro? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até nosso próximo encontro no Jornalto Truck Test. Tchau. Tchau.